O homem diz a imagem louca e louca E eu já tô tomando tudo pra dar pra se viver Quero ouvir, tá querendo o quê? Quero fazer nem o teu dia morrer Quero fazer o outro Mas eu já tô pegando tudo pra chuteira Tô sofrendo a mesa pelo avião E eu senti na receira No trato encerrado do jeito que eu fiz que é Todo mundo bebe de rosígio pra quem quer Não pode se unir que tudo não liga O anciano assinando o mundo atrás da briga E pra todo mundo ninguém se desespera Não é o que dera pra passar E essa por pegando tudo pra se viver Quero fazer nem o teu dia morrer Porque era do quê? Do bem, a por querendo o quê? Sou, seu, 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 seu Seu senhor, seu, meu. O orçulho na bipolar Ô safara, ô senhora Apaga a louça, apaga a louça Quando eu me desesquecionei E esse eu tô pegando o tempo pra se reviver Tá querendo o que? Não vem até querendo o que? O que eu vou fazer? Comi, 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 comi Tá correndo pra fazer? O que eu vou fazer? Fazer remédios, remédios, remédios Você só tá pegando o tempo pra solteira Tô solteira, a benzer, a benzer Você tem uma dor de chão Tem uma corrente de cueca E esse pé, tá tendo o tempo e me arrote Se o que quer, não more nesse homem aqui Tudo única, o racial, o racimento Conta que já brinha E tá tendo o mundo de quem se desistir O que eu vou fazer? Não vem até querendo o que? E eu já tô pegando o tempo pra se reviver Tá querendo o que? Não vem até querendo o que? Não vem até querendo o que? Não vem até querendo o que? O que eu quero fazer? Não vem até querendo o que? Ó, formação Eu não brinco você de formação